Conseguiram? É que eu acho que é o mais tranquilo. Mas tem um por erro. Todas as poltronas funcionam todos os dias da semana? Sim. Certo. Tem um profissional específico para cada poltrona ou não? Tem o que? Um profissional específico. Caso tivesse, aqui no Tazê a gente consegue parametrizar também. E também não só o profissional, mas também os horários. Então, vamos supor que esse leito, por exemplo, aqui, a poltrona 4. Você pode ver que aqui embaixo eu consigo parametrizar o turno de atendimento. Então, eu consigo colocar tantos os dias, como também o horário, para que aquela poltrona possa funcionar. E aqui seria o local onde eu adiciono os profissionais relacionados àquela poltrona. Então, por exemplo, se por algum acaso eu decidi eu me espalhar aqui fora. Eu quero que você cuide dessa poltrona, esse é esse. O plano você cuide dessa, desse é esse. Para que o Tazê consiga identificar e consiga mapear as salas, é obrigatório informar o profissional. Nesse caso, você vai cadastrar todos os profissionais que vão fazer parte dessa questão das poltronas. No caso, eu só clicarei aqui em novo e selecionarei por mano. Ele vai no chame. Aqui é possível também. Ele vai de acordo com o cadastro de vocês. Provavelmente não tem todos aqui. A gente consegue cadastrar isso também, tá? E a retirada de um eventual cadastro, sim? Tem como a gente... Tem. Por exemplo, que às vezes pode acontecer. O funcionário sair da equipe, depois do tipo, ser manejado para o local, seria aqui. Então, posso ligar só para o botão excluir. Porém, isso aqui é um detalhe interessante. Se o profissional estiver vinculado a uma poltrona, não é possível excluir o funcionário. Então, a gente precisa desvincular o nível para depois conseguir excluir. Ou seja, o profissional tem que estar livre de responsabilidades para que o sistema entenda que ele não tem impedências. E o processo para desvincular? Para desvincular? Seria aqui. Ativa ou não. Sim, perfeito. Então, se eu inativar, a partir desse momento o sistema permite que eu possa excluir isso. Por exemplo, a Margarete, por exemplo, inativei ela. Não sei se ela está lá ou não. Mas seria isso. Inativou, salvou, excluiu. Daí, não está dizendo que permite. Tá, muito bem. Então, o cadastro das poltronas é o primeiro passo. Seria vocês mafiar as poltronas da oncologia, mostrar para o sistema onde que os pacientes podem ficar. Obrigada. Obrigada. Obrigada.